Meu nome é João Gabriel, do quinto ano B, da Escola Mary Moraes, e hoje eu vou falar o que eu mais achei interessante na minha leitura semanal da revista Ciências Hoje das Crianças. Vocês sabiam que os egípcios, quando as pessoas morriam, mumificavam elas porque achavam que durante um certo período, elas podiam voltar à vida? Meu nome é Pietra, do quinto B, e hoje eu vou apresentar a minha leitura semanal da revista Ciências Hoje das Crianças. Eu li sobre um indiano que deitou sobre uma cama de pregos e não se machucou. Ele fez isso apenas usando a força do seu próprio corpo contra os pregos. Meu nome é Maria, do quinto ano B, eu estudo na Escola Mary Moraes, e eu vim apresentar a minha revista semanal Ciências Hoje das Crianças. Você sabia que as flores do mar, anêmoas, podem mudar de forma se você tocá-las e pode se encolher rápido? Meu nome é Iaba, eu sou do quinto ano B, e eu vou apresentar a minha leitura semanal da revista Recreio. Você sabia que os comentários são feitos de gases? Os gases são metano, nitrogênio, amônia e diáxido de carbono.